Assunto aí mais importante que você também vai encontrar dentro das questões de prova de concurso são as funções, tá? Então quando você trabalha com funções, o que que você vai encontrar dentro desse contexto, né? Primeiramente, pode ser chamado de fórmula? Pode, pode ser chamado de fórmula ou função e assim por diante, tá? Mas vamos chamar de funções. Primeiro, quando você pega o programa, você tem ali a barra de fórmulas. Ali na barra de fórmulas, você tem lá no começo dela o endereço da célula selecionada, você tem um botãozinho FDX e você tem de fato o espaço onde você digita a fórmula, tá? Essa aí é a chamada barra de fórmulas, você vai estar digitando a fórmula. Ponto crítico é, toda vez que você estiver trabalhando com cálculos, sempre que falar, olha, foi inserido alguma coisa. E a banca mostrar pra você uma figurinha, dizendo, olha, tal célula tem um valor. Sempre, olhe se a célula em questão está selecionada, então vai aparecer aqui, ó, aí tô selecionando a célula 10. Veja se tá lá, marcadinha, figurinha da 10. E em vez de olhar para o que está escrito na célula, olhe sempre para o que está escrito aqui dentro. Porque esse é o real conteúdo da célula. A célula, ela só mostra o resultado, ela não mostra o que ela possui de fato. Então às vezes você vê uma coisa e na célula tem outra. Então sempre que tiver, olhar para a barra de fórmulas. Tem coisa que só vai ser possível afirmar se tiver visível ou se as células em questão estiverem selecionadas. Então muito cuidado com esse contexto, com essa referência, beleza? Ali junto à barra de fórmulas, você também vai ter outras ferramentas, outras funçõezinhas que vão ser utilizadas. Por exemplo, ali na página inicial, que é a primeira aba, o principal do programa, você tem lá o botãozinho auto-soma, que tem as suas particularidades. Ele não tem apenas a função soma, ele tem outras. Tem a soma, tem a média, tem o máximo, tem o mínimo. Então cuidado aí com essas referências que estão ali junto a ele, beleza? Então aqui o endereço da célula e aqui o botãozinho F de X. Quando você seleciona uma célula e aperta F2, você vai estar editando o conteúdo da célula. Se você apertar Shift F3, você vai estar acessando a mesma janela que aparece quando você busca essa opçãozinha aqui. Então essa opção, se você clicar no F de X, ele vai abrir a janela, abre a janela, inserir função. Ou fórmulas, né? Fórmulas ou funções. Que também é possível acessar pela barra, pelas guias, né? E lá na guia Fórmulas, também vai ter os recursos. E aí você vai perceber justamente que as funções, elas são categorizadas dentro do programa. Categorizadas. Elas possuem as suas categorias. Depende muito que prova você vai fazer. Por exemplo, CESP é uma banca que não é muito de pedir a que categoria pertence a determinada função. Mas é bom sempre ter uma noção. Quais são as funções de matemática básica, trigonométrica, que cai menos, né? As trigonométricas, mas são mais fáceis de dizer quais são. Seno, cosseno, tangente, cotangente, essas coisas. Você tem as funções que vão entrar no nível contábil aí, né? Que vai aparecer pra você, que é as funções de matemática financeira. Você tem as funções de dados, funções de erro, funções de engenharia. Engenharia, como não aparece muito. Mas as de dados, de procura de valores, funções lógicas e as estatísticas gostam de despencar em prova, tá? Ah, aquela velha brincadeira. Ah, você disse que era fácil. É, é fácil cair em prova. Tem algumas coisas que vão depender um pouquinho mais de empenho. Mas, no geral, o conteúdo também é simples, tá? Então, elas vão ter essas categorias. Vamos dar uma olhadinha aí na prática ali na janela do programa, como é que funciona? Olha ali na tela. Então, daqui a janela aí do programa, uma padrãozinha. Você tem aqui o botãozinho do FDX. Então, eu vou usar a lupa pra enfatizá-lo. Tá ali, ó. O FDX, pra inserir a fórmula ou função. E ele abre justamente aquela janela de inserir fórmulas ou funções, que traz pra você justamente de modo categorizado já. Onde? Aqui, ó. Mais recente. E aqui as categorias que a gente já vai destacar de outra perspectiva mais bonitinha, né? Porque aqui tá até ruim de ler o texto. Mas aí você tem a opção aqui pra ver todas as funções. E no 2019, nós temos algumas funçõezinhas que surgem novas, tornando antigas funções aí como, não obsoletas, né? Mas como depreciadas que ainda funcionam, né? Viraram funções de compatibilidade que aparecem aqui, ó. Então, a gente consegue acompanhar por isso. Por exemplo, a rede multibake acabou caindo, concatenar, a covariância aí, né? Entre as duas, a covariação, né? De duas matrizes. Então, você olha pelas compatibilidades, quais funções começam a cair? Claro. Função modo, no 2016, ela já tinha caído, antes mesmo disso, né? Então, algumas funções já caíram. Percentil mesmo, também, a outra, a de matriz Poisson ali, pra você tá trabalhando. Então, são funções que foram despreciadas, né? A variância, função teto, então elas já não são mais referências. Tem outras que vieram em seu lugar, ok? Aí, vamos lá na barra, na aba, né? De fórmulas. Aqui, você vai perceber que eu acho o 2016 mais bonitinho, tá? Mas tudo bem. Tem aqui as fórmulas presentes, né? O 2019 mostra elas, eu não gosto muito da cara 2019, eu prefiro trabalhar ele preto, por conta disso, né? É que os ícones já foram redesenhados por conta disso, de trabalhar com outra cor. Aí, você tem o autossoma, assim como lá na aba página inicial, tá lá, né? O autossoma. Você também tem aqui na barra fórmulas, a inserir função, que a gente já viu, tá aqui ainda presente. E você tem aqui as recentes, que a gente trabalha com mais frequência, obviamente, são aquelas que mais caem em provas, né? E tudo mais, que a gente vai encontrar aqui dentro. Assim que o programa destravar, deixa eu tirar a lupa aqui. É legal. Ele é bacana pra caramba. Pessoal, você tá com tanta coisa aberta assim? Não. O pior é que quando ele trava aqui, ele trava lá também. Mas vamos abrir ele de novo aqui. No. Abre a lupa. Eu acho que ele tá travando, porque ele não tá logando na minha conta, tá? Esse exclamaçãozinho que tem ali em cima, ele tá dizendo assim, ó, seguinte, tua conta lá não tá logada, tá? Ela tá ali reconhecendo, mas eu não tô conseguindo logar na tua conta. Ela tá conectada, mas eu não tô conseguindo buscar os dados da conta. Tá por isso. Então, fórmulas, voltando aqui. Então, aqui nas fórmulas, você tem elas separadas por categorias. Então, as mais recentes, estão aqui as mais prováveis de cair em prova, obviamente, né? Algumas a gente usou de referência, tipo hiperlinks aí, né? Nem tanto. Mas aqui, ó, financeira. Então, tem lá de amortização, tem as funções cupidas, né? Que é utilizada aí pra você ver basicamente um período de liquidação, a de desconto, né? Pra você calcular justamente a taxa de desconto de um título, a duração de um pagamento, se é pagamento ou não, juros, juros acumulados, lucro. Então, você vai ver que a maioria aqui, ó, você nem olha, tá? O que pode, talvez, aparecer em concursos bancários são as funções de taxa, taxa de juros, valor final, né? A VF. Então, essas aí até pode ser mencionada. Preço, pagamento, mas aí, no geral, não é muito comum não aparecer em prova, não, tá? Financeira. Lógica. São aquelas, é ou não, que retornam verdadeiro ou falso. E ainda aqui algumas coisas pra dizer se é ou não erro, por exemplo, da céu. Cuidado que o 2013 trouxe essa função aqui como uma funçãozinha nova. Então, uma função short. Funções de texto estão aí também, ó. A ideia de arrumar, concatenar, que agora é essa daqui. A ideia de estabelecer um código aí, né? Retorna um código numérico pra representar. Principal, eu acho que a função que merece destaque da categoria texto é a opção maiúscula e minúscula, por uma simples razão. Se você for lá na aba página inicial, você vai perceber que não tem o botãozinho maiúsculas e minúsculas que tem lá no Word. Então, se eu pego aqui um texto que tá dentro de uma célula e falo, olha, tem aqui um texto, e eu quero deixar esse texto todo caixa alta, eu não tenho formatação pra isso. Eu tenho que vir aqui e usar a função maiúscula, e ao usar a função, opa, escrevi errado aqui, igual maiúscula, ao usar a função maiúscula, eu vou lá e digo, eu quero tornar essa aqui toda em caixa alta. Beleza. Aí ele vai escrever, o problema é que as pessoas vão lá, apagam, ah, beleza, agora eu tenho o texto, apaga o texto e fica vazio. Óbvio que fica vazio, você apagou o texto. Ah, eu posso copiar isso aqui e colar aqui? Pode, só que na hora de colar, você cola só os valores. Aí pronto, você resolveu o problema, você pode vir aqui e apagar o texto. Então, você vai lá e fala, ah, agora eu quero apagar aquele texto, show de bola, e fiquei só com esse aqui, que é o texto escrito. É só olhar na barra de fórmulas lá, ele, ó, não tem função nenhum. Então, a função, né, a fórmula, por isso que eu falo, posso chamar de fórmula ou função, porque o programa chama de inserir função aqui e fórmulas, que são as organizações, né, e a biblioteca é de função, tem mais funções e tudo mais. Ok. Então, você tem as funções de texto. Além dessa, você tem lá, por exemplo, só a primeira letra maiúscula, você tem lá as funções de volta, para converter de texto para valor e tal, mas o principal ainda seria a maiúscula, minúscula e o concatenar em razão do operador. Aí você tem as funções de data e hora, vamos falar aqui algumas, né, em destaque, principalmente as de dias aqui, dias de trabalho, agora e a ano, e a hoje. E você tem aqui as funções relacionadas a deslocamento, né, pesquisa de dados e assim por diante, que também podem ser utilizadas. Então, estão aí essas outras funçõezinhas básicas. Aí as matemática e trigonométrica, agrupadas aqui, né, da matemática básica e trigonometria, então tem bastante aqui. E as estatísticas, estão aonde? Aqui. Elas são as que mais aparecem em provas, o maior, tem assim, o percentual de funções que mais aparecem, tá aqui dentro, tá? Dentro das estatísticas. Em engenharia, muito raramente aparece em prova, né, você vai ver que tem umas funçõezinhas aqui meio bizarras. Cubo também aparece muito pouco, de informações, aquelas pra ver se você tem erro ou não, alguma coisa do gênero. E as de compatibilidade, cada vez mais cresce, né, essa listinha aqui, que mostra as funções que aparecem de um modo compatível. E o web aí, né, tem outras funçõezinhas, mó legal, que não aparecem aqui, tá? Nem todas as funções aparecem aqui dentro desse universo. Por exemplo, o Excel, ele consegue pegar valores de bolsa de valores, tá? Ele consegue buscar valores de uma ação na bolsa de valores, vincular eles lá dentro. Só que ela não tá aqui, tá? Ela não aparece ali dentro, essa função pra buscar esses dados da bolsa de valores. Ele reconhece quando você começa a digitar dados, por exemplo, se você digitar lá, não lembro agora, Ambev, acho que era 3, ITSA 4, então ele começa a reconhecer aí justamente que você tá trabalhando com ações e ele vai entender aí que você quer trabalhar com esses dados e tudo mais e depois ele vai sugirir isso, tá? Mas agora aqui tem pouca informação, tem que ser algo mais dinâmico pra ele reconhecer, tá? Mas ele trabalha com dados que não aparecem aqui ainda, tranquilo? Agora vamos pegar funçãozinha simples, soma, tá? A função soma é bem tranquila, mas a gente vai olhar algumas particularidades. Pra isso, vou tirar a lupa aqui e vou usar outra ênfase que é do conteúdo das células. E vou colocar aqui 7, 3, 3, 7, vazio, 7, aí aqui embaixo vou colocar mais um 3, aqui um 5, aqui um 3, aqui um 7 e aqui um texto. Vou usar esse texto aí como base também pra gente trabalhar. O que acontece? Algumas pegadinhas sobre o botão autossoma. Primeiro, o autossoma, como disse, tem outras funções, né? Média, máximo, mínimo e contar números também tá aqui. Vamos primeiro pela soma. Eu posso selecionar o conjunto de células e clicar no autossoma, é aí que tá a primeira pergunta. Se eu selecionar esse conjunto, ó, eu só selecionei células que tem número e cliquei no autossoma. A pergunta é, onde aparece o resultado da soma? Ele vai colocar o resultado na primeira célula vazia que ele encontrar. Então autossoma, trouxe ali o resultado logo abaixo na célula B6. Desfis. Agora vou fazer o seguinte, selecionei isso aqui, todas as células e mais duas células vazias e cliquei no autossoma. Ele vai colocar na última vazia do conjunto selecionado. Ele não vai colocar na seguinte. Se você selecionar só uma vazia, ele vai colocar nela, tá? Se eu selecionar várias, eu vou colocar na última vazia. Se eu clicar só na célula e clicar no autossoma, só nessa aqui, debaixo dos valores, e clicar no autossoma, ele vai dar o cálculo, mas não vai dar a resposta. Por quê? Ele vai falar, viu, é isso aí que você quer? Tá certo a minha interpretação? Era esse cálculo que você queria? Só de B1 até B5? Beleza, aí eu tenho que dar enter. Então ele espera que eu confirme quando eu não seleciono quais são as células. Então cuidado com autossoma nesse quesito. E ele é mais cobrado aí pra cobrar a essência de contagem, né, que você tem aí de caracteres e tudo mais. Agora olha só uma coisa importante. Quando eu pego, jogo aqui, soma. E nessa soma, eu coloco células vazias e células com texto no meio do caminho. Simplesmente vou ignorar e vou calcular a soma só dos números, tá? Só vou somar os valores ali presentes, de boa, sem muito estresse, ok? Por quê? Porque isso vai influenciar nas outras funções. Por exemplo, vamos colocar aqui, ó, função conte.num, tá? Vou colocar aqui ela ao lado, o resultado dela. Vou aumentar a largura da coluna pra ficar um pouquinho mais bonitinho. Aí. Então aqui, igual conte.num, tem acento. Funções que tem acento, é importante digitar com, mas o acento agudo pode ser esquecido, o Excel entende. Só os outros acentos, potência, por exemplo, tem que ter digitado. E eu vou colocar aqui, ó, conte.num, de A1 até A6. A função conte.num conta a quantidade de células cujo conteúdo é número. Então ele vai olhar, de A1 até A6, quantas células tem número no seu valor. De A1 até A6, apenas quatro células tem número. Então tá ali as quatro células. Legal. Além de o conte.num, vamos olhar pro conte.vazio. Não tem regra, tá, pra esses nomes. É problema de tradução, tá? E aí eu vou usar a função conte.vazio. Perceba que conforme eu vou digitando, ele já aparece aqui. Então conte.vazio. E aí você abre ali o parênteses, vou pegar de A1 até A6. Quantas células de A1 até A6 estão vazias? Só a célula A3. Só ela aqui, ó, tá vazia? Só ela. Então é um, só um bonitinho. Aí você tem a função conte.valores. Então vamos lá. Igual, opa, deixa eu ser igual. Conte.valores. A função conte.valores, ela vai contar a quantidade de células não vazias. Então vou selecionar aqui de novo, de A1 até A6. Quantas células não estão vazias? Cinco células não estão vazias, tá? Então a função conte.valores, ela vai trazer aí pra você essa representação. Por que que isso é importante? Bom, para que quando a gente vá fazer a função média, isso faça um pouco mais de sentido e você possa entender como que essas funções são utilizadas aí de modo geral, ok? Então conte C. Agora vamos apertar um pouquinho, tá? Primeiro entender esses caras aqui, né? Contar número, contar vazio, contar valores. Show de bola. Posso pegar uma função menos outra, sem problemas. Mas aí a gente tem agora a função conte C. A função conte C, ela vai exigir aqui pra que nós possamos trabalhar um conjunto de dados diferentes, tá? Então vamos pegar aqui e vamos pôr um conjunto de dados distinto aqui na coluna ao lado, na planilha ao lado, né? Vamos supor aqui que você tenha uma determinada quantidade de uma determinada categoria de produto. Então você tem lá 10, 20, 50, 100, 30. E aqui a categoria do produto seria a... Opa, deixa eu colocar aqui que eu tô com o capsulo aqui ativado. A, B, C, B, B, C. Então imagina assim, eu quero fazer uma análise, né? E aí eu vou colocar aqui o A, o B e o C. Aqui a contagem e aqui a soma. Como assim? Eu quero saber quantas vezes o valor A aparece. E aqui eu vou querer saber qual é o total de itens que estão associados ao A, qual é o total de itens associados ao B e qual é o total de itens associados ao C. Então é isso que você vai estar avaliando aqui, beleza? Então pra isso, vem cá comigo, vamos usar aí essa lógica. Então, funçõezinhas. Olhando pra essas funções, falar da função conte C. A função conte C é uma função que tem o pontinho, soma C não. Abre parênteses, ponto e vírgula, fecha parênteses. Esse ponto e vírgula é obrigatório. A função conte C, ela vai apresentar um intervalo. Então você vai colocar aqui obrigatoriamente o intervalo de células. Sim, tem que ter esse intervalo também. Dois pontos pra representar o intervalo. O que que vai acontecer? É o intervalo seguido de uma regra, ou também dito critério, condição, que vai falar o quê? Você só vai contar destas células aquelas que atenderem a regra. Beleza, como funciona isso? Vamos colocar ali aquele exemplo que a gente pautou. Nosso intervalo agora, vou contar quantas vezes o A aparece. Então eu tenho que dizer onde está o A. O A vai ser lá de B1 até B1, não. Pode ser o B1, tanto faz na verdade, né? O B1 ou B2, tanto faz. Até a célula B7. Vou reproduzir a planilha aqui pra gente poder utilizar ela. Então aqui, conjunto ali de valores e o conjunto de categorias. Como eu disse, poderia ser categoria 1, categoria 2 ali, sem o menor problema. O programa vai entender, vai calcular igualmente essa estrutura. Linha 1, 2, 3, 4. É até a linha 7, né? Então achou de bom. 8. E aí eu disse que aqui tem uma quantidade e aqui uma categoria. E aí, replicando os valores que a gente fez ali, justamente na nossa planilha, você tem lá estes valores sendo apresentados pra você. 30. Aí aqui, se eu não me engano, era ABC. Depois era BBC. Então eram os valores que a gente tinha. Ok. Eu quero ver quantas vezes o A aparece. Então eu tenho que ver onde é que tem a informação, se é ou não A. Mas para tal, eu tenho que ter cuidado com a regra. A regra, ela vai seguir uma restriçãozinha. Primeiro, no geral, as regras vão aparecer entre aspas. Na maioria delas. Nesse caso, tem que ser igual a A. Aqui, eu posso escrever deste jeito. Ou posso escrever deste jeito. O sinal de igualdade é o único que eu posso me abster de colocar. Ele é o único que eu falo. Ah, não quero por ele. Posso também colocar aqui o endereço de uma célula que tenha o valor desejado. Implicitamente, os três casos estão comparando com a igualdade. Que tem que ter entre as aspas se for representado. Então, a regrinha, na forma mais comum, ela vai aparecer com aspas porque é mais estranho você colocar com as aspas do que deixar sem. Porque sem fica mais intuitivo, às vezes. E a operação de comparação também tem a sua particularidade de forma de ser representada. Muito cuidado com isso. Então, conte-se. Eu vou dizer o seguinte. Eu vou contar quantas são as células de B2 até B7 que tem o número A dentro. Nesse caso, a gente sabe que é só uma. Mas olha só que sacanagem. Se eu mudasse isso aqui e colocasse assim, ó. Diferente de A. Então, eu tenho que contar quantas são de B1 até B7 que não são A. 1, 2, 3, 4, 5. Então, sejam 5 células que não são A. Então, olha só o que um simples sinal faz na hora de analisar aí os seus cálculos. Beleza? A gente vai usar esse exemplo, os variados aqui, para ver como funcionam. E depois a gente vai usar esse aqui na prática porque fica mais dinâmico trabalhar com a função conte-se, de modo geral, dentro do programa. Então, a função conte-se, ela funciona assim? É. Já vamos voltar para cá para uma variação do exemplo. Olha aí na tela. Então, aqui, função conte-se. Vou usar aqui o conte.se. Abre parênteses. Intervalo. Como eu falei, pode pegar B1 ou não, tanto faz. Pega aqui o intervalo, ponto e vírgula. E aí, eu vou pegar o critério. Como eu falei, pode ser o endereço da célula que tem o dado desejado. E aí, quando eu copio e colo para baixo, olha que show de bola. Aparece ali tudo bonitinho, calculado para você, né? Copia e cola. Só que tem um detalhe. Está errado isso aqui, tá? Por que está errado? Olha a fórmula que está aqui. Ele jogou para baixo. É, por uma razão. A gente não travou o intervalo. Então, aqui, eu tenho que vir aqui nesse intervalo. F, N, F4. F, F4 só, né? Trava esse cara. Não precisaria ter travado tudo, tá? Bastaria... É que o F4 é mais prático e para nós aqui não vai fazer diferença. Aí, agora, você vê ali os resultados. Agora está certinho. Agora, a fórmula vai sempre pegar aquele mesmo intervalo. Bastaria aqui ter colocado o cifrão na coluna. Mas é que como a tecla de atalho F4, ela trava, né? É mais fácil. Então, ela funciona, atende a nossa necessidade. Então, está ali, ó. Fiz, ficou ali bonitinho. Só para esse cara, né? Clicando e arrastando para baixo nas demais células. Agora, o que acontece? Posso colocar aqui esse aqui, que é o endereço da célula. Ou colocar entre aspas aquele valor. Vai funcionar da mesma maneira. Ou ainda, né? O modo... Opa, apertei aqui o F2. F2 para inserir comentário, né? Desculpa. E aí, você tem aqui a ideia de colocar o igual a ser utilizado. Ah, peguei essa célula aqui e vou estar utilizando essa estrutura básica. Então, está ali o conteúdo dela e a ideia de utilização que ela vai oferecer para você aí. Beleza? Então, tem ali o conteúdo. Ah, eu queria tirar o comentário agora, droga. Ah, vem cá. Vamos ver se ele vai sair. Não. Chato. Mas, se eu se remover a unha, esse desgraçado aqui, mas remover ele na mão, eu tenho que ir lá e escolher a anotação. Eu não gosto disso. Então, posso pôr o igual, posso pôr o sem o igual. Lembra que eu falei que se eu colocar o diferente D, olha o impacto que vai causar. Então, se eu tinha seis células e uma não era... Uma era igual a A, outras cinco vão ser diferentes de A propositalmente aí, né? Então, só o cuidado na hora de você trabalhar aqui com a operação, você tem essas versatilidades. Eu preferi colocar o endereço porque daí eu faço tipo uma calculadorinha aqui, tá? Mas, além disso, a gente tem a função soma C. Então, vamos olhar a função soma C e as suas particularidades. De modo geral, você também tem lá igual soma C. Abre parênteses. Ela tem três partes. E aí, aqui, eu vou sacanear o câmera, vai ficar grande pra caramba. Essas três partes, ela vai fazer o quê? Soma C. Na primeira, eu vou ter um intervalo. E na última, também eu vou ter um intervalo. No meio, você vai ter a regra. Que segue os mesmos parâmetros, mesma linha de raciocínio, que a função com C, de modo descrita. A sintaxe é similar. Agora, o que eu tenho que entender e ter cuidado? A função soma C, o primeiro intervalo, é o intervalo que eu vou ter os valores que vão ser comparados com essa regra. O último intervalo é que vai apresentar os valores que eu irei somar. É o intervalo somado. Então, só vai ter os valores somados aqui. Quando que eu vou somar? Quando que tiver aqui atender ao que está na regra. Então, eu tenho um intervalo, tenho dois pontos. Lembra disso. Vamos ao nosso exemplo. Eu quero agora fazer aquela calculadorinha, né? Vou pegar aqui o exemplo do B, que eu acho que é o mais ressalta, né? Então, eu vou pegar e fazer o quê? Eu vou comparar se a minha categoria é B. Então, eu vou comparar se é B. Então, eu vou pegar de B2 até B7, que é onde tem a informação se ele é ou não do tipo B. E a minha regra é a mesma linha, igual a B. Tranquilo. No intervalo, onde que eu vou somar? Você vai somar o que está aqui, né? Você não vai somar a letra. Se você colocar a coluna da letra, não vai dar muito certo. Então, você vai somar o que está ali no começo. Cuidado com essa referência básica que vai ser utilizada. Aí, você tem a utilização, de modo geral, que vai ser o conjunto da coluna A, de A2 até A7. Preferencialmente, utilizando aí as mesmas quantidades de linha. Não precisam ser exatamente as mesmas linhas. Podem ser as mesmas quantidades. Tranquilo? Pode ser a mesma quantidade de linhas ali no processo. Por quê? Eu posso começar de B1 até B8, e aqui eu teria que ir de A1 até A8. Se eu for de B1 até B6, aqui eu posso ir de A2 até A7, porque eu tenho a mesma quantidade de linhas. B1 até B6, A2 até A7. Continua a mesma quantidade de linhas, só que na hora que desce de um, desce do outro. Eu tenho que manter a movimentação. O que o programa vai fazer? Ele vai olhar B2. É igual a B? É verdadeiro? Não. É falso. Então, pulou para o próximo. B3. É igual a B? B3 é. É verdadeiro. Se é verdadeiro, eu vou pegar lá na célula da linha equivalente aqui, que seria a linha na célula A3. Vou pegar aquele valor 20 e vou adicionar o meu montante final. Vou pegar o próximo, B4. B4 é igual a B? Não. Falso. Então, pulou para o próximo. B5 é igual a B? Opa, B5 é. É verdadeiro. Então, eu vou pegar lá na célula A5 o valor presente nela e vou somar, que era A50. Então, eu vou adicionar o meu montante final. E vou olhar B6. B6 é igual a B? B6 é igual a B. Verdadeiro. Vou pegar o valor equivalente na célula A6, portanto, que é 100 e vou adicionar o meu montante final. E vou pegar aqui a última célula, que é B7. É, eu tenho que olhar para ela, porque o intervalo vai ter ela. É igual a B? Não é não. Então, acabou. O que você tem que falar, né? É a soma. A soma é esse montante, o 170, portanto. Então, está ali o resultado que a gente vai ter que calcular. Perceba que somar C não tem ponto, hein? Muito cuidado com isso. Ela é uma funçãozinha, então, que vai somar só aquele conjunto. Claro, aqui eu fiz o passo a passo, mas o que o programa vai fazer? E você, na prova, vai fazer? Ah, é igual a B aqui, é igual a B aqui, é igual a B aqui. Então, você vai somar esse com esse e com esse. Você vai fazer mais direto, né? Você não vai ficar escrevendo, que nem eu escrevi aqui. Aqui é só para entender como que ela funciona. Então, vamos olhar ali na tela como é que funciona. Na prática, isso tudo. Você vai pegar lá, função, célula é a coluna F, igual, soma C. Então, opa, faltou A. Soma C, abre parênteses. Eu vou pegar o intervalo que eu vou comparar. Eu vou comparar se ele é ou não esse valor aqui. Lembra que eu falei antes? Só que eu tenho uma coisa, né? Eu vou pegar e depois somar essa estrutura. Ó, de novo, eu não vou colocar cifrão. Vai dar ruim. Então, eu vou só apertar Enter para depois editar, que é mais fácil agora, né? Nessa altura do campeonato. E aí, eu vou usar aqui o F4, que é mais fácil para nós. Então, eu vou usar aqui o F4, F4. Deixa eu pegar aqui isso aqui tudo aqui e F4. Então, travei ali, bonitinho. O D2 eu não quero travar, tá? Porque eu quero comparar. Então, ó, o A só tem 10. Se eu puxar isso aqui para baixo agora, vai estar de boa. Vou copiar e colar, que eu acho que está mais fácil aqui. Colei. Então, ó, 170. O C. E o 2, né? Quer dizer, o C aqui só tem 30. Se eu colocar aqui mais 20, ó, aí vai dar 50. De boa lá. Calculando bonitinho quantas vezes esse cara aparece. Até porque ele apareceu duas vezes, né? Então, você tem aí essa referência funcional. Então, de A1 até... De B2 até B7, os valores. Lembra que eu falei que pode ter deslocamento, tá? Deixa eu fazer assim, ó. Control. Deixa eu copiar isso aqui para uma outra colomilha, para não confundir você aqui. Tá? Deixa essa aqui aqui para a gente voltar para ela. Vou voltar para ela depois. E vou pegar isso aqui, vou recortar e vou colar, sei lá, aqui. E aí, eu vou colocar minha soma C aqui, ó. Igual soma C. E vou pegar lá o intervalo que eu vou comparar. Esse aqui. Comparar se é igual a B, por exemplo. Então, eu vou colocar aqui o B, como a gente já sabe que é possível. Vou colocar o ponto de vírgula e vou comparar com esse intervalo. Vou somar aquele intervalo. Ok. Então, lembra que o B dá 170, ó. Bonitinho. Mesmo estando deslocado? Sim. Por quê? Quando ele olha para esse A, aí ele vai olhar para esse primeiro aqui. Desceu para o B aqui, ele vai pegar esse cara aqui. Desceu para o C aqui, ele vai pegar o próximo aqui. Então, ele vai descendo na mesma proporção. Não precisa estar alinhados, mas que seja preferencialmente a mesma quantidade de linhas. Só para o programa manter isso correlacionado. Então, a ideia é de usar a função soma C. Agora, olha só. A função soma C tem algumas particularidades. Se eu escrever assim, ó. Soma C. E na soma C, eu jogar direto isso aqui. O intervalo de valores, ponto e vírgula. E coloca lá que eu quero somar somente os valores que são maiores que 20. Aí, eu posso pôr o ponto e vírgula ou fechar aqui. Tá? Como assim? Olha só. De A2 até A7, quem que é maior que 20? 50, 100 e 30. Vai dar 180, certo? Então, tá ali o 180 para você. Acontece o seguinte. Quando você está trabalhando com essa estrutura, você vai perceber que eu posso abreviar. Quando que eu posso abreviar? Quando o primeiro e o último. Quando os intervalos ali, né? Forem o mesmo. Isso só é possível quando você estiver comparando com os próprios valores numéricos. Então, ah, eu quero somar só os valores maiores que 20. Diferentes de, maiores e iguais a que. Então, obviamente, você vai estar comparando com números. E aí, não preciso representar isso aqui. É uma forma de abreviar. Claro que você sabe aí que dá o mesmo resultado com ele escrito ou não. Mas você percebe que é possível abreviar a função soma-c. O grande cuidado é não confundir com a função soma-c. Então, ó, fica a dica aí pra você. Soma-c é outra coisa. Soma-c, a ordem é diferente. Por exemplo, aqui em cima, pra fazer o que a gente fez. Se eu fosse usar a função soma-c, eu vou colocar ela aqui do lado. Soma-c. Diz, eu primeiro digo quem eu vou somar. Depois eu digo quem eu vou comparar. Depois eu digo com o que eu vou comparar. Eu vou colocar dessa maneira. Então, a ordem dela é muda, é diferente. Inclusive, aqui eu vou colocar o F4 pra gente travar e fazer o mesmo procedimento que eu fiz ali pras células anteriores. Copio esse aqui, cola pra cá. E aí eu vou puxar um pouquinho pro ladinho aqui, diminuir o zoom pra ficar mais fácil. E vou apertar o CTRL e mostrar lá pra você as formulinhas. E aí você vai olhar atentamente pra elas. É porque eu não consigo selecionar duas células conforme eu deixo as duas visíveis, editadas. Então, ó, soma-c. Eu tenho intervalo, critério, intervalo. Soma-c. Intervalo, intervalo, critério. O detalhe do soma-c é que eu posso adicionar mais critérios. Tá aí a grande diferença dela. Beleza? Então, cuidado na manipulação, porque eu posso usar as duas pra obter o mesmo resultado. Sem problemas. O mesmo vale pra função conte-c nesse cenário, que também proporciona essa mesma condição. Então, viu que função soma-c é uma função que exige de você um pouquinho mais de prática. Porque ela não é difícil, assim como conte-c. Só entender que uma é pra somar os valores e a outra é para contar as suas ocorrências de um modo geral. Beleza? Então, fechamos essas funçõezinhas. Beleza?